Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Ó, e não se esqueçam de dar aquele like de mestre, ok? Você não sabe o que é like de mestre? Like de mestre é o seguinte, você se inscreveu no canal, pronto, você já é mestre, né? Então, nós estamos com 8.730 mestres. E, é claro, se você é mestre, se você deu o like, você deu um like de mestre. E eu estou precisando de um exército de 10.000 mestres, né? Então, falta 1.370 mestres, né? 1.270, né? Opa! 1.270 mestres para completar o exército de 10.000, é meta nossa, ok? Eu vou dar pausa enquanto chega o adversário. Parece que já chegou o Rogisques, 59, esse é mestre. Veja, o Rogisques já abandonou o centro aqui para mim. E eu tenho duas opções de dominar a casa E5. Com a peça F6, né? Que a gente vai para determinadas aberturas, tipo IVA 9, australiana, né? Pioneiro preto, né? É, pioneiro branco. E tem a mais usual, que é a D6, E5. Esse D6, E5, eu estou brigando pelo centro, né? Porém, eu dificulto o desenvolvimento de H8, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Quando ele vem com essa anarquia aqui, que ele também desenvolveu. Isso daqui é um lance atípico, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer cá, ó. Veja, vou continuar no centro, né? A gente vai continuar no centro. E está interessante, eu estou gostando de ver, né? Eu estou gostando de ver essa criatividade, né? É uma criatividade legal. Muito bacana. Estou gostando mesmo disso daqui. Então, vamos cercar para cá, olha. Jogar em cima da peça A1, né? Ah lá, aí foi, né? Deixa me ver aqui. Eu vou aproveitar que eu tenho um tempo a menos, né? E vou para prender o cavalo. Ah lá, ele libertou o cavalo, olha. Olha que bacana. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu posso minar, né? Eu posso minar essa casa, as duas casas, como? Jogando cal. Aí eu mino as duas casas. É isso mesmo. Então, eu vou defender a casa aqui, olha. Ele tem a troca ou tem esse daqui, ó. Eu acredito que ele vai para o B2 A3. Muito interessante essa linha aí da espanhola, mas muito interessante. Olha lá, e eu vou agora atacar. Agora eu ameacei, ó. Dá, dá e tomar três, né? Ele tem que fazer alguma anarquia aqui para se defender. Veja aí. Ele jogou atacando, né? Então, aqui eu tenho algumas opções. Veja. Se eu jogo essa, ele toma e eu tomo. Ele joga cal e ameaça a dama em F8. Né? Em F8. Deixa eu ver. Eu posso trocar também e tomar para cá. Ele vem e eu ataco. Eu troco, ele vem, eu troco. Deixa eu ver. Eu troco, ele vem. Eu troco. Ele vem, eu venho. Parece que é essa troca aqui. E parece que a posição das brancas ficaram melhor. Em que pese os dois está dominando o centro, né? Veja. E ele com um problema em A1, né? Parece que realmente as brancas aqui estão bem, ó. Olha, trocou. E nós vamos lá, olha. Veja que interessante a partida começa a ficar. Muito bonito, ó. Ele tem um golpe, ó. Eu entro. Né? Ele pode jogar cá, ó. Mas eu vou de qualquer forma. Porque, veja, ele joga. Se eu jogar, ele dá. Eu sou obrigado a tomar duas. Ele toma três. Eu tomo. E se ele vier, eu saio. Se ele vier para cá, né? Eu ataco lá, olha. E se... Aí, ó. Agora eu ataco o cá. E se eu tomar... E ainda fez esse daqui. É, vamos atacar, né? E fazer um ataque. Olha, bacana. Ainda tá complicada a partida. Ainda tá complicada a partida. O melhor é esse, ó. Porque esse... Para obrigar ele a sacrificar duas, ó. Tá vendo? Agora eu faço o dama. Ele só tem as duas para sacrificar. Mais nada. E aí, fim triste de amor. Ok? Agora vamos comentar a partida, né? Em outro vídeo, ok? Ok?